Então veja a situação, você abre a porta pela manhã cedo e você se depara com essa paisagem. Então em 2014 a Prefeitura Municipal de Teresina veio aqui com assistente social e carimbou ou praticamente selou todas essas casas. E a partir daquele momento disse, olha, a partir de agora nenhum morador pode mexer, fazer melhoria, aumentar a casa, não podem fazer nada. Então os moradores ficaram à mercê dessa situação. O tempo passou, já estamos em 2021 e até agora nada foi resolvido, mudou a administração da Prefeitura de Teresina e eles estão aqui agora praticamente abandonados. Então você vê aqui, olha, a dificuldade, os moradores nem conseguem rebocar, nem conseguem fazer uma calçada para poder resistir as forças das águas da lagoa. Porque a Prefeitura disse que eles não podem mexer, eles não podem fazer nada. Está até aqui, olha, os ferros que poderiam estar sendo usados para escorar uma coluna, uma parede, não pode ser usado porque os moradores não conseguem fazer nada. Estão praticamente à mercê da Prefeitura Municipal de Teresina. E aí nós estamos aqui, ninguém pode fazer nada nas casas, como essa menina bem aqui com o marido dela estava pensando de ajeitar a casa, mas não pode, esperando qualquer hora tirar nós. E nunca resolveram nada. Aí vocês têm o sonho de ter uma casa melhor, um lar melhor, mas aí fica esse impasse, né? Porque a Prefeitura disse que não é para vocês tampar nenhum buraco na parede. Que destaque eles iam tomar providência, né? Então é agora todo mundo parado e nunca resolveram nada. Então qual é o pedido que a senhora faz agora para o prefeito, doutor Pessoa? Ele tem que agir, tem que resolver qualquer coisa. Senhora Raimunda, e há 12 anos atrás, quando a senhora chegou para morar aqui nesse bairro, a lagoa era dessa forma? Nunca? Não, não existia sujeira não. Estou lhe falando que era tudo limpo, a Prefeitura limpava tudo, que a gente ficava vendo essas piabazinhas lá dentro d'água. Em 2019 fui sorteada na Minha Casa Minha Vida, né? Que era um sonho. E isso já faz sete anos que eu fiz a inscrição. E aí até hoje nada. Ligo para a SDU, ele diz que é só para prioridade. Aí eu moro de aluguel há 12 anos, tenho 4 filhos, moro sozinha. Se não for prioridade, não entendo qual é a prioridade, né? Então a senhora tem uma sorte danada de ser sorteada, mas não tem a mesma sorte para receber. Nunca recebo essa casa. A casa aqui toda rachada, a família, já cupim ali em cima também, e a família não consegue fazer uma melhoria na casa. Por quê? Porque a Prefeitura disse que não é para eles mexerem em nenhum tijolo. Olha o teto aí, todo rachado. Isso aqui é o selo, é o conhecido, o famoso selo de cadastramento do imóvel. Foi cadastrado no dia 15 de sete de 2014, né? Número do imóvel 26, tá? Tá aqui, ó, Lagoas do Norte, Banco Mundial. Aqui foi o selo, foi carimbada a casa e são mais 20, 30 casas aqui que são carimbadas dessa forma. E a assistente social disse, olha, a partir desse momento vocês não podem fazer nada nas casas, porque logo, logo nós vamos colocar vocês num local melhor. Os banheiros já são úmidos por natureza, né? Imagine morando na beira de uma lagoa, ó, infiltração para todo lado, ó. Então, senhor prefeito, doutor Pessoa, compareça a TV Capital, Teresina e também os moradores da Vila Pantanal intimam o senhor para que o senhor venha aqui conversar com a população, já que o senhor ganhou a eleição dizendo que era o prefeito do povo e que ia sempre estar ouvindo o povo e os anseios do povo. Então, nós aguardamos aqui e no dia da sua vinda, nós queremos estar aqui para a gente conversar juntos. TV Capital, Prefeitura de Teresina, juntamente com os moradores aqui da Vila Pantanal. Carlos Santos para o Capital Geral. Tchau!